Bom dia Veio de lado Feito um vento Fugindo do rastro Alheio ao destino E é o acaso Tempo parado Veio do nada Meus sentidos Descendo as escadas Um cheiro Virou minha casa Longe de casa Veio do alto Riscando o céu de dourado Esquecidos Num dia de março O medo e o cansaço Vi no teu rosto Um novo horizonte E E E E E Obrigado.